Atenção para o top de 5 momentos da Tata no Xuxa Park Eu quero mostrar pra vocês a presença dos baixinhos aqui Vou começar no lado esquerdo aqui com a Thalita Eu fui numa festa que os meninos deram um show de funk A gente ficou assim de boca aberta Adoro Conheço ela há 6 anos, no primeiro ano eu odiava ela Ela achava ela uma bruxa, agora eu amo ela Sou melhor a brincadeira, eu adoro ela Queria saber se tem alguma namorada, uma paquera Alguma namorada? Uma namorada séria, um paquera sempre é bom, não é? Dá uma paqueradinha? Mas não é aquela menina Não, você é a carlinha, não